O mês de maio é o mês das mães e é também o mês das noivas. Então corre para a Riolex presentear quem você ama. Nada mais confortável e relaxante do que uma banheira, spa ou ofurô da Riolex Hidromassagens. E ainda neste mês de maio você ganha presentes. Aqui a Riolex vai dar neste mês um lindo roupão de banho para quem comprar um produto da loja exclusivo da Riolex. E ainda mais um monte de outros brindes. As banheiras da Riolex já vão prontas para uso e são semi-instaladas. O que facilita e muito o manuseio dentro da sua casa ou da sua obra. Porque aqui na Riolex você não compra apenas um produto. Você compra a solução para o seu ambiente. Só quem fabrica consegue ter condições incríveis de preço e um acabamento impecável. É qualidade e garantia que só na Riolex você encontra. Além de uma equipe treinada e especializada para atender as suas necessidades. Tem também assistência técnica na loja, rápida e prática, evitando qualquer tipo de dor de cabeça. Conforto, bem-estar, qualidade de vida. Tudo isso é sinônimo de Riolex Hidromassagens. A primeira e única loja especializada em spas, banheiras e ofurôs da região. Venha conhecer a loja. Fica aqui na Avenida Francisco Chagas de Oliveira, número 1170, em frente a Fulbeias. O telefone, 3216 4042. Conforto, qualidade de vida e estilo ao seu alcance. Tudo isso é Riolex Hidromassagens.